Agora, você está falando, o autódromo, praça esportiva é a única que se paga, né? Aqui, que dá um lucro. O que impede um Serra Dourada, um Goiânia Arena de... O Serra Dourada precisa de uma revitalização. Não, eu posso... O Serra Dourada está bem detonado. Não, não está. Tá, eu tive lá. Não, assim, vou te falar, ele pode, perto de outro lugar, você pode saber que ele pode receber hoje. Vai estar trocando a iluminação dele toda. É, já, já, ele está tendo fechado agora. É, mas tem muita coisa para fazer ali. Tem revitalizado todos os banheiros, tá? Certo? Mas assim... Todos os banheiros. Mas cabine, é... Sabe, tem muita coisa para fazer ali, Roberto. Eu tive, eu tive lá. Eu acho assim... O Goiânia Arena eu não tive. Eu não consegui entrar na final da Superliga. Eu fui até próximo, mas estava uma bagunça para entrar. O Serra Dourada não dá dinheiro, não? Dá. Tá, mas é o seguinte, o que acontece hoje? Eu não sei, eu não entendo muito de futebol, certo? Eu acho que os clubes hoje acham melhor correr, jogar no futebol, no campinho deles. Sim, é o que eu acho. Eu não... Quem sofre, você pega o Atlético de... Você vai jogar com o Flamengo, vai jogar com o São Paulo, com o Corinthians, você vai botar 30 mil pessoas? Não, mas é isso que eu estou colocando. Entendeu? É, é... É o que eu acho. É um absurdo isso, né? Os dirigentes não gostam que eu falo isso. Ah, é um absurdo isso. Os números são claros. O Atlético jogou com o Flamengo, a arrecadação foi 4 milhões de reais, essa foi a arrecadação. Aí você pega o balancete que saiu do Atlético, a gente está gravando esse programa antes, o balancete do Atlético saiu hoje. Hoje saiu o balancete do Atlético, aí está lá, ano passado. Renda, 3 milhões. Quer dizer, um jogo no Serra Dourada deu 4 milhões. Renda, 3 milhões. Mas eles agora, como fizeram seus estádios, e que são estádios que muitas vezes não dão o conforto que o torcedor merece, não tem estacionamento, lá no Goiás não tem estacionamento, no Vila Nova é difícil. Então eles resolvem ali porque pagam menos, não sei o que, e tal. Mas eu digo, o estádio de Goiás, o estádio de Goiás é o Serra Dourada, me desculpem. Eles ficam bravos. É a praça que o portico tem, mas é. Mas é. É hora de fazer uma revitalização no Serra Dourada. Gente, olha isso aqui, e não só show. Eu tenho uma coisa guardada de mim aqui, porque foi um dia que mais me emocionou, um dos dias que mais me emocionou na minha vida, sabia? Eu e o Edmar, acho que foi em 75, 76, eu não lembro que ano que foi. Nós tínhamos sido campeão brasileiro, tá? A final do Campeonato Goiânico, Vila e Goiás, o estádio de Serra Dourada lotado, lotado. Era 55 mil pessoas, Luberto. Sabe o que fizeram com a gente? Eu entrei com a camisa do Vila Nova, Edmar, com a camisa do Goiás, de moto, dentro do Serra Dourada, o estádio todinho emocionando a gente, cara. Ah, mentira, você percebeu uma placa em homenagem, sabe? Lá dentro, entendeu? Não, no Serra Dourada é. Dentro do Serra Dourada. Serra Dourada é um belíssimo estado. Acredito no negócio, naquela época, sabe? A gente era ídolo. Eu falo hoje, Théo, sabe? O que está faltando para o atual do Encher Mais? Sabe o quê? A imprensa fazer ídolo. Não se faz mais ídolo. Na nossa, na minha época, certo? A imprensa fez Roberto Boetti, Edmar Ferreira e Alencar Juno. Até hoje, onde a gente vai, todo mundo conhece. O pessoal da nossa época, sabe? Daniel Lamp, você sabe disso. Não, mas olha, eu digo para você, eu estou com esse novo projeto na TV Sucesso Band e a gente quer apoiar tudo quanto é esporte no estado. Para você ter ideia, hoje eu estava atrás de um piloto de balonismo goiano que está disputando um festival lá em, meu Deus do céu, lá no Rio Grande do Sul, a praia. Então, o moleque que foi campeão brasileiro de kart que é daqui também, né? Não sei, eu realmente não sei. E eu estava atrás dele, pô, me manda imagem, não sei o que, a gente quer fazer isso. Mas a gente precisa ter essas aberturas. Por exemplo, a moto que teve agora, a gente fez uma divulgação de graça na TV Sucesso. E foi um sucesso de público. Assim, alguma participação a gente teve. Posso falar? O maior público esse ano. Tá vendo? Foi mais que todas as outras. Alguma participação a gente teve. Com certeza. Com certeza. Então, assim, um trabalho bacana que o Orley está fazendo junto com o Gilson. Você teve sua prova do campeonato regional também de moto. Então, poxa, é isso que a gente quer. É isso. Torres. O balonismo em Torres, né? É um festival internacional de balão em Torres. Nós temos. O que é balonismo? Balão. Balão, balão, balão. Que você anda de balão. Sabe balão que você anda? Tem a cestona. É, você anda de balão. Tem um torneio disso. E tem um mundial de balão. Ele tem que sair daqui e chegar nesse tempo. Isso. Nesse tempo ele vai pegar um vento que pode tirar ele da rota. E o cara tem que ser bom para ele ir lá daquele lugar que o vento vai levar ele para ele chegar lá. Você tem uma outra prova que você tem em alguns lugares. Você tem que jogar o alvo. Você tem que acertar o alvo. Você tem que acertar o alvo e tal. E agora, uma coisa que eu ia perguntar lá no início. E aí foi mudando o assunto. Você estava falando de andar de jet ski. Sua última. Por que que não tem um campeonato grande de jet ski assim? Tem, tem. Mas é famoso? Já foi melhor. São Paulo tem um campeonato. Tem a JBS que organiza. Campeonato Brasileiro. Tem o Campeonato Brasileiro. Eu fui presidente. A JBS poderia apoiar mais o nosso esporte aqui no Goiás. É, no Goiás. Eu... Eu... E dessa associação, os melhores campeonatos foram aqui no Goiás. Sem dúvida. E daqui saiu... Sabe o que? Sabe o que saiu daqui? Quantos campeões mundiais nós tivemos? O que saiu daqui? Quantos? Célio Vinicius. Célio. Douglas Carvalho. Agora tem o Davi. Ah, tudo saiu dos campeonatos que eu realizei. Que eu fazia, que eu incentivava. Que era o melhor campeonato que tinha no Brasil. Era o Campeonato Brasileiro inteiro. Vinha tudo correr aqui no nosso campeonato. Eu parei de fazer. O pessoal pegou, mas está bem... É um esporte. Nós temos quantas represas nós temos. Quantos lugares nós temos para fazer no estado. Eu fazia no estado todo. Eu narro com o JBS. Narrei. Eu comecei... As minhas primeiras narrações foram JBS e motocross. Tudo. Eu fui pioneiro em trazer um esporte diferente para Goiás. Fazer o esporte. Eu vivi a vida fazendo esporte a motor. Até hoje.